Fala galera, belezinha? Depois de mostrar quais são os maiores campeões mundiais de futsal, né? Com o Brasil dominando a modalidade, se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima Eu tô de volta com mais um top 5 sensacional aqui no canal Mas a gente vai conhecer a sábado, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema E se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta que é de 7 mil inscritos Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia E mano, é rapidinho, acabou o dia aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto Sem esquecer, é claro, da nossa parceria com o Apoia.se, que é um site de financiamento contínuo coletivo Pra você meio que patrocinar aqui o canal, dar aquela forcinha, dar aquela fortalecida Eu vou deixar tudo muito bem explicadinho no primeiro comentário fixado aqui embaixo E pegando o gancho dessa briga particular entre Harry Kane e Cristiano Ronaldo, né? Pela artilharia da Copa do Mundo Eu tô aqui justamente pra mostrar quais são os 5 maiores goleadores da história dos mundiais E uma dica, apenas 3 países estão nessa lista Ficou curioso? Então confere aí Metegol é sempre bom, né? A bola na rede é o ápice do futebol É o momento que todo mundo que tá assistindo a partida, né? Que é apaixonado por futebol, espera chegar É claro que eu tô falando quando é a favor do seu time, né? Mas isso já não é tarefa fácil de se fazer nos campos de várzea por aí Imagina numa Copa do Mundo Justamente por isso, como eu já disse, né? Motivado por essa briga particular entre Cristiano Ronaldo e Harry Kane Eu vou mostrar agora quais são os 5 maiores artilheiros da história das Copas Só pra vocês sentirem o drama, véi Na quinta colocação a gente já tem o maior de todos Sim, o Rei Pelé Que marcou nada menos que 12 gols nas Copas de 58, 62, 66 e 70 Sendo mais que fundamental pros 3 primeiros títulos mundiais da nossa seleção Sendo também o jogador mais novo a marcar 3 gols numa semifinal de Copa O único a marcar em 3 decisões e por aí vai Ah, e só pra constar, o Maradona não chega nem perto desse top 5 Na quarta colocação temos um dos primeiros grandes ídolos da história do futebol francês Sendo bastante marcante na Copa do Mundo de 1958 Em sua única participação em mundiais na carreira Marcando incríveis 13 gols E sendo o maior goleador de uma única edição Levando sua seleção ao inédito terceiro lugar na ocasião Na partida pelo terceiro lugar marcou 4 contra a Alemanha O placar final foi de 6 a 3 Esse placar igualou o recorde Sanko Schiff na Copa anterior Sim, foram incríveis 13 gols de John Fontaine em apenas 6 jogos O que dá uma grande média de 2,17 gols por partida Em terceiro temos um dos maiores nomes do futebol alemão, europeu e mundial Que liderou a Alemanha ocidental rumo ao seu segundo título de Copa Sim, é claro que eu tô falando de Gerd Müller Que disputou as Copas de 70 e 74 Marcando nada menos que 14 gols com a camisa alemã Sendo a conquista de 74 sobre ninguém menos que a Holanda de Johan Cruyff Em segundo lugar temos ele, Ronaldo Fenômeno Que como o próprio apelido já diz, foi fenomenal e fundamental para o Brasil voltar a ser campeão depois dessa era Pelé Ou melhor, bicampeão, chegando em 3 finais consecutivas e levando 2 taças Marcando nada menos que 15 gols Ele cortou para o meio, lá veio o Cleverson Vivaldo saiu para o Ronaldinho, para a direita, bateu Gol! Brasil! Só lembrando que por falar em Pelé, ele quase repetiu o feito do rei Chegando em 3 decisões em 4 disputas de mundial Mas infelizmente ele não manteve o 100% de aproveitamento Já que em 98 a gente perdeu lá para a França do Zidane E depois de tudo isso, enfim, chegamos ao maior artilheiro de todas as Copas O menos badalado dessa lista de hoje é que Miroslav Klose Que disputou nada menos que 4 Copas do Mundo Jogando 24 partidas 5 a mais que Ronaldo E marcando incríveis 16 gols Faturando a taça em 2014 Na Copa aqui do Brasil Sendo que por falar naquele mundial que a gente não guarda tantas recordações boas assim Foi justamente naquele fatídico 7 a 1 que Klose ultrapassou o Ronaldo E se tornou o maior artilheiro da história dos mundiais E agora falando da atualidade, aqui a gente tem grandes nomes em ação Principalmente nesse mundial da Rússia Chegou a hora de saber como é que eles estão nessa história de gols em Copas Bom, nas últimas colocações temos 3 ótimos jogadores Primeiro, Lionel Messi que está em sua 4ª Copa do Mundo E marcou ao todo apenas 5 gols Depois, com o mesmo número de bolas na rede Mas em menos Copas estão Neymar e Harry Kane Sendo que o brasileiro disputa o seu 2º Mundial Enquanto o Kane está fazendo a sua estreia Aí na sequência com 2 gols a mais Totalizando 7 e também 4 Copas Temos Cristiano Ronaldo Que ainda busca a artilharia da atual edição E na ponta, com 8 tentos Temos Soares e Miller Que disputam junto suas 3ª Copas do Mundo Só uma pausinha aí na edição Eu estava aqui vendo que teve jogo hoje Então só para atualizar alguns números Esse aí que eu acabei de mostrar, por exemplo Thomas Miller encerrou sua participação hoje precocemente Caindo para a Coreia do Sul Então ele só vai ter chance de fazer mais gols mais para frente E no comecinho também falei que o Messi só tinha 5 gols Mas como ele marcou ontem na classificação da Argentina Então agora ele tem 6 E ultrapassou o Neymar e o Kane Que estão nessa disputa aí com 5 gols e tudo mais Desses que eu falei agora, apenas Neymar, Kane e Miller Têm a chance de disputar mais 2 Copas do Mundo O inglês, que é mais novo, tem apenas 24 anos Pode até chegar a disputar uma terceira, né? Mas né, a princípio são mais 2 Copas para cada um Enquanto os demais, Messi, Cristiano Ronaldo e Soares Pelo menos em alto nível Têm apenas mais uma pela frente Com isso, eu pergunto para vocês Qual desses aí tem chance de entrar para esse seleto grupo? Alguns? Todos? Nenhum? Deixa sua resposta aqui nos comentários E fala também quem você acha que vai ser o artilheiro dessa atual edição Bom galera, por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Seguindo aí no clima de Copa Com a camisa da Umbro aqui, mano Presente da hora pra caramba, né? Colômbia, Chape Então né, depois de falar pra caramba Eu vou ficando por aqui Lembrando que no final, como é de prática aqui no canal Eu vou deixar a playlist da Copa do Mundo Justamente para você ficar inteirado sobre todos os assuntos Que eu já falei aqui no canal Para você assistir aquele capítulo que me deu sempre de ver Falei errado mesmo, Dani E aí você mostra para todo mundo Mostra para seus amigos Não ajuda a divulgar Lembrando mais uma vez que mesmo com o Mundial em andamento O cronograma aqui no canal não muda Só os temas, né? Que vão variando Sendo que amanhã já tem vídeo novo de manhã no YouTube De noite lá no Facebook Também sobre Copa do Mundo Na famosa série TBT A saudosa, né? Throwback Thursday Pra gente lembrar os grandes momentos Os grandes feitos da história do futebol mundial Aí na sexta-feira eu tô de volta com o Feral Viver De parceria com o Esporte Fera do Estadão Também falando sobre Copa do Mundo Só que agora ligando com Palmeiras Aí no domingo a vez dos clássicos pelo mundo Só que agora clássicos entre seleções Sendo que segunda é dia de outros esportes Na verdade mundiais de outros esportes Afinal todo esporte merece um pouquinho de atenção E depois de falar muito esporte aí Quarta-feira eu já tô de volta com mais um Clima Quente Polêmica, Top 5 História de algum clube aí Clube não Seleção em Copa do Mundo e tal Mano, antes de eu me enrolar mais É nóis Se inscreve no canal E tamo junto Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON